Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 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 Sagitário do dia 29 de março de 2017 Você está bem humorada e cheia de sacadas engraçadas Divertindo toda a galera No amor, seu auto astral aumenta seu poder de atração O momento é de muita paquera Nas amizades, mantenha o foco nas coisas positivas E não ligue para as chatices das pessoas Na escola, vai ser difícil prestar atenção nas aulas Com tantas pessoas interessantes por perto Mas faça um esforcinho Música